Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estou aqui mais uma vez de volta no GTA V Online pra gente então ver aqui o primeiro vídeo do dia da nova DLC do GTA V, tá galera? Tem bastante coisa que eu já olhei, cara, assim né? Por cima vocês vão ver vários vídeos hoje e vamos começar com os veículos, né cara? Tem um mói, Priscila tá abrindo aí porque nunca saberemos. Tem aqui ó, vamos vir aqui na Legendary, aqui tem, mudou, ficou elegante, eu achei muito elegante cara. Confira os novos carros, top de linha, alto desempenho por preços incríveis. Tá um pouquinho incrível demais, Rockstar, vamos ser menos. Tem esses veículos aqui ó, parte da beira da lei, né, que é a nova atualização. Tem mais coisa do que eu imaginava, tem algumas coisas aqui também que está em promoção, né? Na verdade tudo é em promoção ó, tá tudo em promoção. Não, tá não, tá não cara, não fica alegre não, é só esse daqui mesmo. Então vamos comprar ó, o primeiro veículo aqui vai ser esse Pegasus aqui cara, vamos lá, parece uma nave espacial. Ó, é, selecionar a cor de alta performance e tal, com certeza isso aqui é um super né, óbvio. Vamos comprar então, sei lá cara, laranja. E vamos tornar isso aqui Genivaldo, vamos encomendar aqui então. Tem os outros também ali que eu vou comprar tá, então eu vou colocar aqui, aqui. Beleza, ah, não tá em espaço não, beleza. Vou lá então pegar pra gente tunar esse veículo que é um milhão e pouco. Felicidade Genivaldo. Galera, olha esse carro cara, ele tem, ele lembra um pouquinho a traseira dele do, como é o nome? Do Ader, né? Agora performance nada, ai meu Deus, o que que é isso? Acidente de avião. Então vamos tunar ele aqui, ó, já tá ali várias mensagens sobre magnata, sobre associados, sobre organizações. Eu vou gravar logo em sequência aqui, já tem escrito aqui comigo. Eu vou gravar aqui, é, a organização, tá? Então não se preocupem que vai sair ainda hoje, cara. Presta atenção aí, Genivaldo. Vamos lá então tunar esse carro, que performance dá molesta. Eu gostei cara, com licença minha senhora, presta atenção. Então, vamos tunar cara, na Los Santos mesmo, porque não tem como a gente ir lá no BN, né? Tem que ser aqui. É o carro super. Vamos tunar aqui então, rapidinho ele, vamos deixar ele com a molesta mesmo. E como eu falei pra vocês, eu lembrei um pouco assim a traseira dele do Ader, cara. Eu me lembrei disso. A performance, eu acho que não tem nada a ver, tá? Um pouco que eu joguei com ele aqui. Eu não achei que ele seja sabão não, como o Ader não. Aqui não, né? Vamos, buzina não vou mexer, tá galera? Porque, né, luzes, faróis, xenon como sempre, neon. Vamos colocar tudo que tem direito aqui nesse carro. E ele avião até que razoável, né? O preço, eu achei que ele viria, sei lá, uns 2 milhões. Vamos colocar o que eu sempre coloco, cara, luz negra. É o que eu acho mais bonito, me julguem. E prevenção não, placa, vamos alterar também. Sempre, pintura, ficou o principal. Cromado, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, mas eu não acho bonito, particularmente. Então, eu não vou colocar cromado. Vamos ver, fosco. Ó, tá elegante, cara, o fosco. Vamos deixar... Cara, acho que eu vou mudar e vou deixar um roxo. Tem muita gente que vai me xingar, dizer que tá feio, mas é meu gosto, cara. Relaxa aí. Eu vou deixar um roxo. Uma cor diferente, né? Essa cor também aqui é diferente, ó. Desértico. Vou deixar um roxo, cara. Eu não tenho nenhum carro roxo, então vai ser roxo mesmo. É... Beleza. Embruma do comando, eu não vou colocar porque... Sei lá. Nossa, Priscila. Com secundária, vamos colocar um metálico. É aquela cor ali, né? Tá mudando o que, cara? Com secundária. Que eu não tô vendo. Nossa, eu não tô vendo. Eu acho que é no lugar desse carbono, não é? Que não tá alterando. Eu tenho quase certeza que é. Vixe, cara. Deixa eu prestar atenção. É ali, ó. Ó, 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 ó. Tá alterando mais o interior, tá vendo? Agora que eu reparei, ó. Sabe? Uns listrinhas ali perto de mim, do moço ali, ó. No banco e tal, na frente do carro. Então vamos colocar... Deixa eu ver qual que destaca aqui. Ah, azul diamante. Tem só um contornozinho, né? Só um detalhezinho ali no banco. Quase não dá pra anotar. E vender não. Vamos colocar aqui. Ó, esse aqui ficou bonito, hein, cara? Tá parecendo o meu carrinho do Deadpool, do Need for Speed. Suspensão. Vamos botar esportiva. Transmissão também de corrida. Gastar um bom dinheiro. E, Genivaldo? Instalação de turbo. Rodas. Vamos ver. Tipo de roda, cara. De luxo, né, gente? Porque o carro desse é cromado. Vamos ver aqui. Eu não sei nem o que colocar, cara. Eu não sei nem qual combina mais com o carro aqui. Sei lá. Eu achei esse aqui que combinou muito. Deixa eu ver outros aqui. Sei lá. Eu vou deixar esse aqui. Esse aqui ficou muito Transformers, sabe? Eu não gostei, não. Vamos colocar aquele lá, vai. Cadê? Cadê? Esse daqui. Vou deixar esse aqui. É, mas pelo negócio também, né? Vamos ver, tipo, cor da roda não pode. Design do pneu, personalizados, melhorias do pneu, provas de bala. Fumaça do pneu. Vamos colocar uma fumaça roxa não, né? Vamos deixar branca mesmo, cara. Porque vai combinar, né? Com o carro. E o que mais? Eu só não gostei dessa luz negra, galera. Eu vou trocar e acho que vou deixar um branco mesmo. Porque eu acho que vai ficar mais bonito. Fumei escuro. Isso, ó. Eu vou trocar aqui, então, ó, em luzes. É, o neon, a cor do neon. Eu vou colocar branca, tá? Porque eu acho que vai ficar melhor, né? Com o carro. Vai combinar com a cor dele. Então acabou aqui, cara. Turnagem completa. Vamos ver como é que ficou esse carro, mano. Eu aqui, dois, dois. Oi, cara. Ó, saiu aqui, hein? Olha, não é? Galera, eu acho que... Nossa, vocês vão ver a quantidade de corridas. Muita coisa sobre esse carro aqui no canal, mas... O porco que eu tô jogando com ele aqui, ele é muito estável. Ele não é sabão, apesar de lembrar do Ader. E... Ele tem uma boa velocidade. Isso aí, eu não sei se ele é mais rápido ou não que o Osiris. Aí a gente vai ver mais pra frente, né? Que não tem como eu saber, mas... Tá muito bom, cara. O veículo, muito estável. Não é sabão. Tu consegue fazer, sei lá, uma curva aqui, ó. Facilmente com ele. Ele responde muito bem. Então, gostei muito. Gostei muito. Acho que é um carro que vale a pena o preço, hein? Vamos ver aí em questão de velocidade, né? A Anta entra na contramão. Ai, meu Deus do céu. Contramão não, Priscila. Rua vazia. Mas enfim, galera. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês. A tunagem desse carro aí. Qual o preço dele, etc. Vocês vão ver dos outros carros aqui no canal ainda hoje. E todo o esquema de organização, de propriedades. Fica ligado no canal que vai sair bastante vídeo. E hoje vai ter live, cara. Disso aqui. Né? É assim, cara. Estilo é ter. Tchau! Até o próximo vídeo.